O presidente Jair Bolsonaro assina logo mais decreto que desobriga órgãos do governo a publicar avisos de licitações e leilões em jornais impressos. A repórter Luciana Colares de Holanda tem mais detalhes pra gente. Bom dia, Luciana! Olá, Mara! Bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, nós já estamos aqui na Imprensa Nacional, onde vai ser assinado esse decreto. A cerimônia está marcada pra daqui a pouquinho, às dez e meia. Com esse novo decreto, basta a publicação dos editais na internet e nos diários oficiais. A medida vale para todas as instituições públicas do governo federal, dos estados e dos municípios. E durante o evento, aqui também vai ser apresentada a modernização da Imprensa Nacional. E além desse evento, o presidente Jair Bolsonaro cumpre uma série de compromissos ao longo dessa segunda-feira, lá no Palácio do Planalto, pra onde a gente vai ao fim desse evento aqui na Imprensa Nacional. Ele tem encontros com os ministros Paulo Guedes, da Economia, Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União e Abraham Ventralbe, da Educação. E hoje, o ministro da Educação anuncia o descontingenciamento de recursos para o Ministério. E por falar em educação, Mara, você confere na reportagem agora como funciona o projeto, o programa Ciência é 10, voltado para professores do ensino fundamental. Vamos ver. O Ciência é 10 é destinado a professores de ciências da rede pública, que dão aulas do sexto ao nono ano. O edital, elaborado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, oferece quase 4 mil vagas e deve beneficiar cerca de 400 mil alunos. O curso de especialização terá carga horária de 480 horas na modalidade de ensino à distância. 19 instituições públicas de ensino superior vão apoiar as atividades em 125 cidades do país. Primeira vez que a gente está trazendo esse tipo de ação para a sala de aula, investindo na capacitação do professor para melhorar lá na ponta os indicadores de educação. O início das aulas está previsto para fevereiro do ano que vem. Os professores serão selecionados por meio de provas e currículos. Quem concluir a especialização receberá certificado do Ministério da Educação. O Ciência é 10 é um dos diversos cursos da Universidade Aberta do Brasil. A seleção será feita pelas próprias universidades parceiras, que são universidades federais e universidades estaduais de renome em todo o Brasil. A gente espera, e nós temos experiência que isso é possível, que o professor mude a sua prática docente. O aluno não basta só pegar a mão na massa, ele tem que pensar naquilo que ele está fazendo. O aluno não basta pegar a mão na massa, ele tem que pensar naquilo que ele está fazendo.